O preconceito existe, e isso é um fato. Mas as pessoas fazem errado em usar a Bíblia para mascarar seu próprio preconceito. Na minha opinião, se ser hétero fosse pecado, Deus teria me feito diferente. Eu acho que ele me ama, e não se esqueceu de mim. Ouvi boatos que o filho do Sr. Wilson é hétero. Infeliz, vai queimar no fogo do inferno. A Bíblia é bem clara sobre isso. Ser hétero é pecado. Que cara é essa? Nada, não. Estou sem fome, tá? Vou pegar o meu estilo aqui pra dar. Saber que não terei apoio dos meus próprios pais é a pior parte de ser hétero. Eles poderiam me aceitar. Eu não escolhi isso pra mim. Por que isso foi acontecer justo comigo? Se esconder para se livrar do preconceito, parece que é a única saída. Esse mundo está corrompido pelo ódio. O amor devia prevalecer acima de tudo. Esse tabu de homens ao se relacionarem com homens, e mulheres só com mulheres, é ridículo. Onde deveria haver barreiras para amar? Olha a hétero, ódia. Olha a hétero, ódia. Olha a hétero, ódia. E agora? Acho que não. Eu tô cansada da Rebeca e a cara não me vai ter todo dia. Eu tô passageira. Logo elas vão parar, a gente por tudo. Você acha que elas vão esquecer simplesmente da noite pro dia? Você não entende. Eu entendo melhor que você. Você também é hétero? Por que você não assume de a gente ficar escondendo? Porque eu vejo pelo que você passa e tenho medo de passar pelo medo. Preciso ver, te liga mais tarde. Alô? Sou eu, Ada. Eu sei. Tem identificador de chamadas no celular. Já vi que não ia sair em um bom momento. Liga mais tarde. Desculpa. Estou meio nervosa. O que você quer? Só queria conversar. Sobre bem o que você sabe, senhor. E aparentemente, só eu sei. Por que você tem medo da sociedade? Além de você, mais ninguém sabe que sou hétero. Confesso que sou com medo que eu conte isso para alguém. Ah, não. Pra que eu ia contar isso para alguém? Eu também sou hétero. O que você acabou de dizer? Espero que isso seja uma perda de muito mau gosto. Porque eu não criei filha minha para ser hétero. Pai, claro que não. Nada a ver. O que você tem nesse celular? Deixa eu ver quem é. Quem era? Quem é esse moleque? Queria estaria essa? O que está acontecendo aqui? Sua filha querendo ser hétero. Aposto que é um mal entendido. Não é minha princesa? É, pai. Ele entendeu tudo errado. Não tem nada a ver. Eu espero que seja mesmo. Seu pai não está muito bem. Aposto que é esse teste para baixo, tá? O pai vai preparar o jantar para você. Vai querer. Não sei como alguém pode suportar isso. Ainda me pergunto como eu suporto. Às vezes sinto que vou desistir a qualquer momento. Fico me perguntando. O que ainda me dá forças para continuar? Eu deveria me esconder, como Adam faz. Acho que tudo seria mais fácil. Só quero que você melhore e que isso te ajude a ver. Só peço que você retorne não tão tarde Ao ponto de eu não querer mais te ter Não existem mais motivos que te façam ver O quanto eu tentei E nada mais parece te fazer Entender que eu não tive a intenção de ser Ausente e ficar algumas vezes sem te ver E sem dizer Que eu dependia de você pra me animar E sofreria o que você não pudesse aguentar Mas realmente nada mais parece te fazer ver Não Espero que um dia ame o que em mim não quis amar Sempre achei que fosse o bastante prático Só pra te procurar, você tá bem? Sou E você tá louco? Alguém pode te ver Eu não quis fazer isso Desde que eu descobri a hétero Acho que eu não assisti você Eu também Hum, então o casalzinho hétero Estão chegando em pleno uso do dia É, hétero Ai que nojo Me solta a minha Nutella Que me agarrou Carol, acho que já passou a hora da gente dar uma lição nessa época É, lição Não, não Ei, o que tá acontecendo aqui? Solta, larga Gente, óbvio que começou Você pra essa sala, agora E você pra minha sala, agora Senta O que você quer com o plato? Foi você que escolheu esse caminho pra você Eu não escolhi nada E mesmo se eu tivesse escolhido Ninguém deu o direito pra essa vaca Ainda daquele dia E quem te deu o direito de chamá-la de vaca? Eu posso te suspender por causa disso Vaca, vaca, vaca Sorte a sua que eu tô de bom humor hoje E você escolheu isso pra você E você vai ter que lidar com isso Eu não escolhi nada Se quiser se agarrar com alguém normal Faça escolhas normais Heteros são abominações Abominadas por Deus Isso é bíblico Sua única saída É aceitar a sua natureza Menina nasceu pra se relacionar com menina E menino pra se relacionar com menino Essa é a ordem natural das coisas E quando foi que o senhor teve que escolher a sua própria sexualidade? Ninguém escolheu isso Nem eu nem o senhor Nós nascemos assim Você ainda é nova Tá confusa Se concorda com alguém normal Que as pessoas vão começar a te tratar Com uma pessoa normal O senhor nunca vai entender Eu vou ligar com os seus pais Aproveita e também liga pro Papa Mrs. Joggins Alô? Senhor Christian? Quero falar sobre sua filha O que vocês estão fazendo aqui? Sua hétero cretina Christian, paro de bater nela Seu diretor da escola me ligou e me contou tudo Independente de tudo Ela ainda é nossa filha Você não se importa então Que é uma filha hétero? Já não basta DGPA na rua DGPA em casa também? Para de pensar só em você Garota, vai pro seu banho agora No jantar a gente conversa melhor Juro que tentei Mas a sociedade realmente não colabora Não são capazes de aceitar nada que fuja dos padrões Afinal, quem cria os padrões? Quem diz o que é certo ou errado? Eu não quero estar aqui pra ver E se todo mundo desistisse como eu? E se todo mundo fosse fracos como eu? Porque a sociedade não pode simplesmente aceitar Não se trata de uma escolha Somos o que somos Mas depois de todo esse sufrimento Finalmente terá um descanso E hoje eu Desisto de vez em fim Assumo o que perdi Escolhe carregar essa dor Pra você não saber Que é ruim Ser quem luta e perde no fim Eu não sei o que é ruim Eu não sei o que é